O mar representa a nossa missão todos os dias, traduz a nossa identidade enquanto povo, constitui a herança dos nossos antepassados, enuncia os grandes feitos do passado. São 900 anos de história e mar para descobrir. A nossa história, a nossa cultura. Uma cultura que nunca dorme, nunca para, nunca desaparece. E merece continuar a ser vista e ouvida. Fomos levados a abrandar pela força das circunstâncias. Mas não estamos parados. Continuamos a trabalhar para lhe mostrar o mar, a história, a cultura. Os tempos são inquietos, mas não inéditos. Unidos, é possível chegar a Bom Porto. Onde as ruas voltarão a estar cheias de gente. Haverá ruído e movimento de novo. E a história e a cultura mais vivas do que nunca. Ainda temos muito para lhe mostrar. Mais e melhor. Estaremos aqui para o receber de braços abertos. Com o mesmo propósito de sempre. Levar até si o nosso mar. A nossa história e o nosso património. A nossa identidade. A nossa cultura. Suba a bordo e venha navegar connosco.